Para começar a comparação, o iPhone 7 é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A03 Core é um aparelho 4G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 7 tem tela de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do A03 Core, temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 7, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A03 Core traz somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 7 foi lançado com o sistema iOS 10 e processador quad-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o A03 Core veio com Android 11 versão Go e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 1960, o iPhone 7 tem armazenamento de 32, ou 128, ou 256 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A03 Core conta com bateria 5000 e com armazenamento de 32 GB. Exponsível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 7 são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A03 Core são o design texturizado de boa pegada e o sistema otimizado com mais espaço livre. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.